O sucesso, João Nogueira e a música que está virando o hino do clube do samba, Súplica. A brisa, a dor sobe para as trevas, o nome a obra imortaliza, A morte, bens o espírito, a brisa traz a música, Que na vida é sempre a luz mais forte, que ilumina a gente além da morte. Vem a minha música, vem no ar, ouve de onde estás a minha súplica, Que eu nem sei, talvez não seja a única. Vem a minha música, vem secando o povo as lágrimas, Vindo do chão, sofrem demais, me ajudam o mundo a viver em paz. Vindo do chão, sofrem demais, me ajudam o mundo a viver em paz. O corpo, a morte leva, a voz some na brisa, A dor sobe para as trevas, o nome a obra imortaliza, A morte, a morte, bens o espírito, a brisa traz a música, Que na vida é sempre a luz mais forte, que ilumina a gente além da morte. Vem a minha música, vem no ar, ouve de onde estás a minha súplica, Que eu pensei, talvez não seja a única. Vem a minha música, vem no ar, ouve de onde estás a minha súplica, Vem secando o povo as lágrimas, Que do chão, sofrem demais, me ajudam o mundo a viver em paz. Que do chão, sofrem demais, me ajudam o mundo a viver em paz. Que do chão, sofrem demais, me ajudam o mundo a viver em paz. Que do chão, sofrem demais, me ajudam o mundo a viver em paz. Tchau.